Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. E o Prêmio segue com recadastramento anual para nascidos em março. O Zon Social continua no bairro Aclimação até amanhã. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o Iprêmio, segue com o recadastramento anual de aposentados e pensionistas nascidos no mês de março. Também chamada de prova de vida, a atualização de dados é obrigatória. Para o recadastramento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Quem não pode ir presencialmente até a sede do Instituto, por razões de saúde, deve agendar visita pelo telefone 3239-6700. Moradores da região leste estão recebendo o busão social nesta semana. O veículo itinerante... o veículo... o veículo integra, desculpa, a ação da Prefeitura de Uberlândia para levar a toda a população serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Até amanhã, os atendimentos ocorrem na Praça Durval Xavier, no bairro Aclimação, das 8h30 até 1h da tarde. Entre os serviços disponibilizados estão cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família, orientações para obter benefício de prestação continuada, carteirinha do idoso interestadual, isenções para o RG e da tarifa de água e esgoto do DEMAI. Participe! Chino de notícias! O Conselho Municipal do Plano Diretor voltou a se reunir nesta última quarta-feira. Mediado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, esse foi o segundo encontro preparatório para o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, que definirá o planejamento estratégico para o desenvolvimento de Uberlândia nos próximos 10 anos. A revisão vai envolver toda a população por meio da realização de audiências públicas, além de reuniões do Conselho, formado por membros do Poder Público e da Sociedade Civil, como entidades de classe, organizações não governamentais e instituições da cidade. O prefeito Adelmo Leão recebeu ontem o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, e o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, Arthur Chioro, responsável pela gestão do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A reunião, realizada aqui na Prefeitura, também contou com o secretário municipal de Saúde, Adenilson Lima, e teve o objetivo de discutir melhorias na rede pública de saúde da cidade. Durante o encontro, foi tratada a possibilidade do governo de Minas Gerais auxiliar com mais recursos à rede. Além disso, iniciou-se o diálogo para um estudo que definirá a repactuação contratual, junto ao Hospital das Clínicas da UFO, devido à inauguração do novo pronto-socorro da cidade, prevista para ocorrer ainda este ano. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.